Só por mais de um minuto ali no final da luta, como é que você fez pra lidar com isso? Como é que você se lembra desse momento? Você acha que você conseguiria seguir lutando e você acha que de repente o juiz interrompeu de uma forma mais cedo? Não, cara, eu acho que o juiz fez certo ali, parou a luta. Eu não estava completamente desmaiado, eu estava vendo as coisas, mas não vou mentir, eu estava meio grogue. Mas não vou reclamar do juiz, não, eu acho que o Ed Alvarez fez um bom trabalho. E como ele disse agora, ele aproveitou o momento que se ele deixasse eu sair dali, ia complicar pra ele no segundo round. Mas ele com a experiência, ele foi ali e conseguiu fazer que o juiz parasse a luta. Foi isso. Se a gente precisasse fazer o Brasil, que obviamente agora o Brasil está sendo sicurão, mas independente desse momento, se abordasse também o momento que eu não ia fazer. É isso aí galera, obrigado pela torcida de todos e luta é isso, um dia a gente ganha, um dia uma torcida de todos aí. E aí, gente, antes de acabarmos, nós temos mais uma pressa conferência hoje, e se vocês pudessem achar em lá. Eu estava só com você, com você, com você. Eu estava só com você, com você, com você. Eu estava lá. Eu estava aqui.